Destruindo os argumentos As armas da nossa milícia não são canais Mais poderosas em Deus pra destruição de fortalezas Destruindo os argumentos Destruindo os argumentos E toda altivez que se levanta contra O conhecimento de Deus E levando cativo todo pensamento A obediência de Cristo Destruindo os argumentos Destruindo os argumentos Destruindo os argumentos Destruindo os argumentos As armas da nossa milícia não são canais Mais poderosas em Deus pra destruição de fortalezas Mas a armas da nossa milícia não são canais Mais poderosas em Deus pra destruição de fortalezas Destruindo os argumentos Destruindo os argumentos E toda altivez que se levanta contra O conhecimento de Deus E levando cativo todo pensamento A obediência de Cristo Destruindo os argumentos 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 Obrigado.